Agora sim, parece que o Luiz Teixeira Rocha vai autorizar. Por dentro, para o Marcos, boa bola, bateu no gol! Gol! É do Grêmio! Hernán Marcos, o argentino pirata! Marcos Antônio deu o passe com precisão. Marcos dominou, suti rasteiro no canto, esquerda de Jônatas. Aberto o placar na boca do Lobo. Grêmio 1, pelota 0. Autoriza o árbitro, falta boa para o Pelotas, torcida na expectativa. Foi o Diego Torres para a cobrança no ângulo. Na trave não entra, a Tita ainda se assustou com a bola nas costas. Souza, boa bola, para a chegada do Wellington, pode marcar! Gol! É do Grêmio, é do Wellington! Erro na saída de bola do Pelotas. Souza deu o passe preciso, o Wellington tocou na saída do Jônatas. E o Grêmio ainda no primeiro tempo está ampliando o placar na boca do Lobo. O Wellington, camisa 26, Pelotas 0. Grêmio 2. Tentando a chegada. O bom toque agora para o Igor, pode descontar o Pelotas para fora! Para fora do gol! Igor, camisa 2, cara a cara com o Dida, jogou longe! Grande jogada do Fabiano Gadelha, tudo passa por ele no meio do Pelotas. Deixou o Igor cara a cara, Maurício. E aí... Escapou da marcação o argentino, tentou o lançamento para o Wellington, boa bola na cara do gol! A bola vai passando pela linha de fundo! O Wellington reclama de um puxão dentro da área. Olha o lance de novo. Ele toma a frente, ganha do Tony, a conclusão sai sem força. Por outro ângulo para você tirar mais uma vez a dúvida. Que bola do Barcos, né, Gustavo? E foi puxado, Maurício. O puxão acabou aparecendo no terceiro replay. No lance normal, não vi, no segundo replay do alto também não, só naquele mais de pertinho. Puxou, o Wellington tem razão. O Wellington na marcação, o Wellington abre a minha esquerda para o Fabiano Gadelha. Gadelha levanta na área. Diego Torres! Gol! É do Pelotas! Diego Torres, camisa 10! Nas costas do Biteco, que não marcou. Na cara do Dita, ele botou para o fundo da rede do Grêmio, na boca do Lobo. Diminui o Pelotas. Grêmio 2! Pelotas 1! Diego Torres, Maurício Saraiva. Você revendo o belo gol de Elano, um passe perfeito de Barcos. Lá foi levando para o Diego Torres, por dentro para o Wellington, pode marcar, tocou na trave! Cris falhou, o Wellington pode marcar, Dita! E aí Tchau! Tchau, Tchau. Tchau! Obrigado.